E aí galera Estamos começando aqui uma série que vai estar começando agora É, começando uma série que vai estar começando É, eu estou sabendo legal É, que vai ser uma série paralela Todas as nossas outras séries Que vai ser uma série que eu vou estar trazendo Uma, como posso dizer Showcase Ou acho que é essa a palavra dada A demonstração de mods E eu vou estar trazendo hoje O mod The Chicken Foods É, você vai perguntar Ah, pra que eu quero mais comida no Minecraft Existe tanta comida no Minecraft Mas o efeito que ela dá Deixa eu virar na parede É essa comida 3D Olha, vocês podem ver meu sanduíche Na verdade, ele adiciona por enquanto Só sanduíche, galera Mas, o que tem diferente Nesses hambúrgueres, sanduíches Ou hambúrgueres de siri Você chama do que você quiser Deixa eu ficar com a mão vazia aqui Você vai vir aqui, ó Vou, por favor, entre na minha humilde residência aqui Você vai ter que Primeiramente, tem todos os itens aqui Opa Esse é todos os itens que o mod adiciona Você vai ter que usar Essa Essa Tauba de carne Não sei o nome certo dado a isso Pra você Usar os outros itens Exemplo Tipo, pra cortar as folhas Antes de eu falar nada Esses itens que são Craftáveis Você vai colocar a faca aqui Um exemplo Coloca a faca Coloca aqui Opa Errei Pum Cortou As folhas Aí, como funciona o sistema de criar os hambúrgueres O hambúrguer é Aconselhável qualquer coisa É um hambúrguer a partir do momento que ele tenha Pão em cima e pão embaixo Então, eu vou fazer Eu já tava com o hambúrguer natural aqui na minha mão Eu vou fazer um hambúrguer Bem gorduroso Que engorde Paca silts Vou colocar pão aqui Ó, você coloca o pão Você vê que ele já dá esse efeito 3D Coloca a carne Coloca a outra carne Coloca o bacon O queijo E o resto do pão Uma coisa que eu apanhei um pouco pra descobrir É que pra você pegar o hambúrguer da mesa Você vai segurar Shift E clicar com o botão direito do mouse Ele vai puxar o sanduíche pro inventário Você pode ver que Do jeitinho que eu criei ele, ele tá Você pega o outro O outro vai tá de um jeito E esse já tá de outro E Deixa eu botar Olha, dá pra comer e tudo mais Ele é, geralmente conforme mais coisa você coloca no sanduíche Mais ele fica A nutrição dele aumenta O alface, galera Ele pode ser achado gerado no mapa aleatoriamente Geralmente em planícies e tudo mais O tomate É a mesma coisa Ele é um pouco mais raro O tomate E É isso galera O vídeo de hoje foi bem curto Porque por ser um mod tão simples Mas que tem Uma grande eficácia Você jogando com ele é eficácia Eu não sei nem se essa palavra existe E É um mod bem legal Pelo fato dele adicionar esse modelo 3D Eles ainda estão em desenvolvimento Galera com esse mod Então futuramente Talvez traga Autorizações pra ele Com mais modelos 3D De galinha Seria bem legal Ter um peru Naquele formato Fazer uma ceia de natal No Minecraft Seria bem legal E A gente vai ficando por aqui Galera O link de download do mod Vai estar aí na descrição Ele vai estar postado Lá no nosso blog E Aproveitando logo O nosso vídeo aqui É Dar uma passada aí No nosso vídeo Criando meu mod Que Eu vou estar desenvolvendo Um mod Personalizado Tipo Só nosso Oficialmente nosso Criado pela gente Pela minha equipe Traduzindo Só eu E Eu vou estar trazendo Criando esse mod E eu quero saber a opinião de vocês O que vocês querem que eu adicione O que seria bom O que seria rolinho O que vocês querem que eu tire Ou vocês querem que eu calhe a boca Cancele a série Qualquer coisa do tipo Pois é galera A gente vai ficando por aqui Valeu Se inscreve aí no canal Deixa aí seu like Se gostou do vídeo Deixa aí seu favorito Valeu E Até Olha Que estranho como ele segura a faca E até a próxima Tchau